Sim. Eu vou pensar no assunto. Eu te amo. Aí, radical, hein? Mas o que é isso aí? Não me pergunte. E aí, qual é? Como é que tá? Bem. E o cavalo? Desde quando você liga? Peraí, peraí. Vocês dois se conhecem? Não. Claro. Como é que é isso, Cat? Cat? Gata. Vem, ele tá perdendo tempo. Não tô perdendo meu tempo, não. Tô de bobeira aí. Então, está perdendo o nosso tempo. Valeu, já saquei. Mas escuta aí, ó. Se precisar de mim, olha. Eu tô logo ali. Ela não vai. Seu que a gente vai ver. Ah, ô, gata. Palavras sábias. Larga esse manézinho aí. Vem aqui ficar com um herói. Como é que é? O que é mais, mané? É Nick? Ah, é, mané, é Nick. É a mesma coisa. O que é que esse cara queria? Esquece, eu só esqueci. É? É... 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 Obrigado.